Na Estrangerismologia, página 51, como reverter a expansão do bullying nas escolas que tantos danos emocionais causa nas nossas crianças? Bom, esse bullying é um tipo de repressão, né, que a gente está cada vez mais frequente nas escolas e tem a ver muito com, assim, uma questão é o tipo de educação que ele continua no modelo antigo, né, que ele já poderia estar mais desenvolvido, tem a ver também com e como a gente poderia melhorar. Bom, eu, assim, gostaria até que alguém entendesse mais sobre esse assunto, que me ajudasse. Eu não entendo especificamente do bullying, né, mas pelo que eu tenho lido e tenho visto, assim, na prática, no dia a dia, eu acho que, em primeiro lugar, nunca o bullying esteve tão na moda, porque eu penso que sempre teve bullying, né, a gente lembra quando era criança, quando participava. Se você era gorda, chamava de gordura. Então, isso sempre existiu, mas nunca foi tão falado e tão denunciado. Como agora, né? Você não acha? Eu fico pensando, isso tem a ver com as consreus que estão ressomando, se isso pode ser uma causa, né? Com certeza, acho que sim. E também, aqui a gente vai ver mais à frente, que tem os ciclos, né, de... Porque, nas várias séries X, nós podemos ser algozes e depois, em outras séries X, vítimas. E então, agora a gente viu que os nossos... os pais dessas crianças foram muito reprimidos. E agora a gente vê que esse ciclo está sendo ao contrário, os filhos reprimindo os pais. Então, os filhos é que ditam a moda. Eu já vi uma charge em que a criança, acompanhada pelos pais, estavam reprimindo o professor por uma coisa que o aluno não tinha razão. Então, foi uma inversão desses valores, né? E eu acredito que é por conta desse ciclo que antes era predominando o algóis, então, vem a questão da vítima, né? E aí a gente vê essa inversão dos valores, né? Em que os alunos é que estão dominando a situação. Agora, como a gente melhorar, né? Essa situação, é informação que eu coloco aqui no final, que a melhor questão para você quebrar esses ciclos de algóis e vítima é a pessoa compreender a questão grupocármica. Se você... quanto mais a gente reprime, ou quanto mais nós somos repressores, controladores de pessoas, elas vão estar no outro lado, mais submissas, né? E quanto mais a gente começar a converger para o equilíbrio, menos haverá essa dualidade, né? Agora, eu penso que também tem uma deseducação generalizada, né? Tanto dos pais, quanto das crianças. Então, essa onda também de impunidade está generalizada também. Não é só aqui, em todo lugar. Em todo lugar, é. Então, eu acho que isso tudo contribui. Porque, agora, eu com certeza acho que o fator preponderante aí é o renascimento em massa de congelos. Que ele já vem com aquela carga de agressividade íncita, né? E hoje, se supõe que nós estamos aqui, um grupo maior, eles estão ressomando essas congelos, porque há pessoas mais preparadas para ajudá-las, né? Então, é isso que nós temos que fazer, né? Ajudar a reeducação das congelos, né? Eu preciso de reeducação. Eu queria colocar uma coisa que eu acho bem interessante, assim, na minha observação. Só para acrescentar, né? O que eu acho, assim, que antigamente a gente não podia, qualquer pessoa, podia responder ou questionar um adulto. E depois, assim, a gente passou por uma fase em que as pessoas judiavam das crianças. E essas crianças não podiam, não abriam a boca. Elas tinham tanto medo que elas continuavam sofrendo e não falavam para os pais. Eu vejo muitos casos assim. E, de repente, então, o que a gente começou a ensinar para os nossos filhos? Não, você tem que falar, você tem que abrir a boca, você tem que expor. Não aceite, não aceite. Então, a gente passou também. É uma coisa para encher um pouco esse conteúdo. É assim, então, vamos, agora não vamos aceitar. Então, passou pelo desrespeito, né? Fora que a gente, né, foi criado no sistema repressor e nós abrimos as guardas todas para que nossos filhos não sofressem. Então, eu acho que existem duas coisas para ser, assim, enxertado aí, né? Que é bom para a gente. Hoje, uma criança, ela entra, ela não tem o menor respeito. Eu lembro que eu ia, atravessava a rua lá em São Paulo e o guarda me atravessava e eu ia dizer bom dia, ia dizer muito obrigada. E, né, hoje a coisa está tão assim, né, tão, como se disse, também agora é outro tempo, outro time, em que a gente, às vezes, quanto menos observada a gente passa, a gente não tem tempo para olhar para os outros, né? Então, eu acho que também a gente podia enxertar esse, esse, essa, isso que eu estou dizendo aí nessa, nessa tua... É, eu acho que na sua fala e na fala de todos aqui, acho que fica, fica implícito, né, que a desrepressão não quer dizer deseducação. Porque o que aconteceu é, você não reprime mais como se for reprimido, mas em compensação não educa. Isso. E aí, eu acho que não é, não é... Quer dizer, foi ao outro extremo, né? Foi ao extremo que é um extremo negativo, né? Que é uma libertinagem na realidade, né? Sem respeito ao outro, né? É estabelecimento dos limites, né? É, não tem limite. Então, não há limites. As crianças não sabem o que é limite. Inclusive, também, até os valores. Hoje, se passa as crianças de ano sem elas saberem nem ler direito. Então, elas não têm compromisso com nada. Elas fazem o que querem, o que acham, o que é a vontade, o que der na hora. Então, já tem uma tendência, né, que estamos aqui tratando de conselho, já temos uma tendência. Então, aqui chega aqui e estão à vontade. Então, quando é que isso vai acabar? Isso vai ficar cada vez pior. Tem que ter muita reeducação. Então, eu acho que daria para colocar que há uma liberdade muito maior do que havia há algum tempo atrás. Porém, a educação não caminhou no mesmo sentido. Isso. Não houve uma ampliação da educação. Educação no sentido de educação mesmo, não educação escolar. Sim, sim, educação. Educação cultural, assim, de convívio, né? Porque, senão, a gente corre o risco de associar a liberdade com a desordem. E não é, entendeu? Você tem que ter liberdade de expressão. Só que tem que ter educação, tem que ter o limite, tem que ter, né? Então, aquela coisa, né? A gente não erra com os nossos filhos. Eu sou mãe, né? Eu acho que eu procurei não errar com meus filhos o que a minha mãe errou comigo, o que eu penso que ela errou comigo. Mas, em compensação, eu cometi outros erros, né? Que eu não conhecia. Então, a gente vai errando e acertando. Mas, essa questão de não vincular a desrepressão, a bullying, a baderna, ao caos, eu acho que é prejudicial também. Porque a pessoa tem que ter expressão, tem que ter liberdade de expressão, só que tem com educação, com limite. Tem que ter limite. Justamente, qualquer tipo de liberdade ou tecnologia, se não houver um senso crítico, né? Ou discernimento por traço, nesse caso, seria educação. O senso crítico e a educação, a mesma coisa. Se não houver o senso crítico, vai dar errado. Para mim, é isso. Simplesmente isso. Maior liberdade sem educação caminhar. Então, para mim, a resposta seria essa. Como que melhora? Educação. Educação de berço mesmo. E a educação de berço teria que ser a partir dos grandes meios de comunicação mesmo. Como exemplo, por exemplo, a Globo mostrar a educação na escola, o filho, seria alguma coisa cultural mesmo. A escola só não consegue mudar isso. Não, não. A responsabilidade não é só da escola. Pouco, é. Fui sua aluna no curso SP1 em Brasília. E quero parabenizá-la pela autossuperação, pelo excelente verbete e exemplarismo. Obrigada. Na parafatologia, terceira e quarta linha, poderia aprofundar sobre a negação do parapsiquismo lúcido dificultando as recins? Parafatologia, terceira linha. Qual é a... A negação do parapsiquismo lúcido dificultando as recins? Achou? A negação do parapsiquismo. Isso. Bom, a questão do parapsiquismo tem a repressão da sociedade muito forte. E isso já ajuda a você também não querer assumir o seu parapsiquismo. E dentro da minha experiência, eu nasci numa família muito católica e que não aceitava de jeito nenhum nenhum espiritismo. Um livro espírita não entrava lá na casa dos meus pais, né? E então isso era reaprimido, muito reprimido, a questão do parapsiquismo, de qualquer ideia nesse sentido. E eu nasci em Garanhuns, né? E eu nasci numa casa com efeito de poltergeist. E meus pais vivenciaram isso, mas eles negavam o tempo todo. Principalmente o meu pai, né? Negavam o tempo todo. Então, eu nasci nesse meio, negando o parapsiquismo. E então, é isso, essa influência, é isso... Para você limpar e superar essa dificuldade do parapsiquismo, foram anos, mesmo dentro da Conscienciologia. E é muito interessante que, quando eu conheci essas ideias dentro da Conscienciologia, por conta do modelo, dessa questão da ciência, de trazer de uma forma científica, né? Que você tira esse misticismo. Eu comecei a ter medo, a tirar esses meus medos sobre o parapsiquismo e assumir, de certa forma, né? O meu parapsiquismo. É um rapaz que está falando. A autorrepressão, muitas vezes, impede que eu me posicione da melhor forma ao ser contrariado. Ou ao sofrer assédio moral. Pois me sinto desestabilizado emocionalmente. Sem força presencial e sem autoridade moral. Fico sem reação e com branco na mente. Gostaria que a verbetógrafa comentasse sobre essa condição. Bom, eu também me sentia com essas características também que você está sentindo aí, né? E a melhor coisa é a autopesquisa. Ou seja, no momento que você entra em contato com uma situação que você sente essas reações, você começa a se perguntar, por quê? É o ambiente? É a pessoa? Aí, porque eu comecei, quando eu comecei a fazer minha autopesquisa, eu percebia que com certas pessoas eu ficava mais tímida do que com outras. Então, você começa a se perguntar, por quê? Em certos ambientes, mais do que outros. Então, é a partir daí que você vai mudando até o foco. Você vê que a solução está dentro de você. Você vai utilizar essa situação que você está vivenciando para elucidar os seus comportamentos. Então, você já muda o foco. Esses comportamentos que você acha negativos vão lhe ajudar para você se conhecer melhor. Então, ele deixa de ser aquela coisa negativa. E sim aquela coisa de pesquisa. É um laboratório de pesquisa. É seu laboratório. Ficou claro aí? Eu não sei se ajudou, mas qualquer coisa aí, a gente pode entrar em contato e a gente pode conversar mais. É, eu acho que ele ajudou assim. Agora, tem uma pergunta que é minha. Você coloca o binômio, a admiração e discordância. Queria que você falasse mais sobre o binômio, a admiração e a discordância, aplicada à compreensão do mecanismo da repressão. O que você pensou quando você colocou ele? O binômio, a admiração e a discordância. É porque eu percebo que esse binômio, a admiração e a discordância, ele é fundamental para a superação desse ciclo de algoz vítima ou de torturador torturado. Porque na hora que eu vejo, porque a gente pode, nós estamos nos encontrando com nossas vítimas e algozes do passado. Então, na hora que eu me encontro com um algoz do meu passado, mesmo que eu não saiba o que foi que ele fez, mas eu sinto que alguma coisa estranha teve com aquela pessoa, eu compreender o comportamento dela. Quer dizer, eu já tive, assim, algumas experiências durante a minha existência, que eu fui, assim, escanteada de um grupo, de um trabalho, e a pessoa era toda boazinha, como eu também era. Aí eu comecei a perceber, puxa, e eu cheguei a dizer na época, que eu não fazia auto-pesquisa, ela é boazinha de mentira, mas eu sou boazinha de verdade. Porque ela tinha esse aspecto boazinha, boazinha, mas na hora ela me escanteou de um grupo de trabalho, ela me tirou mesmo. E eu fui lá e perguntei para ela, por que você me tirou do grupo de trabalho? Ela disse, não sei. E aí, você vê, com essa informação que a gente tem, eu hoje sou amiga dela. E, então, é você compreender, mesmo que ela não soube me explicar por que ela me excluiu de um grupo, e foi um grupo de trabalho, e ela, de certa forma, me escanteou mesmo, eu tive que sair do grupo. Mas eu compreendei a situação, e à medida que eu compreendo, eu vejo que, com o binômio admiração e discordância, eu vejo, principalmente, os trafóres dela, eu vou quebrando o ciclo. Se ela foi, no passado, nós fomos alguma coisa de vítima ao voz, a tendência é, cada vez mais, a gente ir, não indo para os extremos, e sim, cada vez mais, nós sermos colegas, né? E uma, realmente, poder ajudar a outra. É por causa da flexibilização. Companheiras evolutivas. É por causa da flexibilização, porque o reprimido tem muito essa coisa de 880, né? Ele vive nas polaridades. É 880, ou é bom, ou é ruim, ou presto, ou não presto, ou é meu amigo, ou é meu inimigo. É, tem que puder. Ou a pessoa é boa, ou a pessoa é ruim, ou a pessoa é boazinha, ou a pessoa é muito ruim. Muito ruim. Ou você é bom, ou você é ruim, né? E aí, a gente começa a perceber que não existe isso. Existe tudo dentro da gente, né? Tanto o lado de boazinha, e tem o lado que é... E aí, você traz para você também, né? Faz a aula. Aí, depois eu descobri, depois de alguns anos... Você era a carrasca de você mesmo. A minha boazinha também era mentira, né? Não, e você era a carrasca de você mesma, né? E que era a carrasca de mim mesmo, é. Pois é. Aí, você começa a aplicar o binômio... Para mim mesma, isso também. Então, a principal questão é também a gente começar a valorizar os nossos traços positivos, né? Isso também é muito importante, porque aí a gente supera as dificuldades. Eu te perguntei, porque um dos primeiros artigos, né? Que eu fiz, foi sobre o binômio de abrileção de discordância, que eu pesquiso sobre repressão. E aí, me chamou a atenção essa questão do binômio de abrileção de discordância. É isso mesmo, né? É. Ótimo. Muito interessante. Obrigada. Olha. Comentar-se a sua citaciologia. Já está terminando o tempo, e eu quero que você deixe uma mensagem, assim, positiva. Cita-ciologia, né? Ah, tá assim. Ah, sim. Nada na vida é da Marie Curie. Eu não sei como é que se... Marie Curie, né? Nada na vida é para ser temido, mas apenas para ser entendido. Agora é tempo de entendermos mais, para que possamos temer menos. Essa frase realmente, ela simplifica... realmente é a situação que a gente, né? Da gente cada vez compreender mais as situações. Cada vez que a gente compreender, a gente vai poder superar as nossas dificuldades, né? Tchau. 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 Obrigado.